No último episódio de Primalcraft Hoje o meu objetivo é a gente conseguir fazer a nossa primeira cama, uma fornalha e quem sabe uma pequena base só pra gente ter onde morar E eu acho que eu achei um lugar bom que dá pra gente morar, ó, se eu olhar bem ali, ó, parece uma caverna e, bom, eu acho que é um lugar ótimo pra gente começar a nossa vida Ó, cobra! Não, sai cobra! Vamos passar aqui, olha, com nossos tetes e a gente vai ter a nossa cama de palha seca, finalmente O sol já tá se pondo aqui e vamos dormir Boa, mais um dia vivo, tamo bem Aliás, deixa eu dar um aí pra vocês Fala galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Primalcraft Bom, pelo jeito vocês estão gostando da série, então novamente gostaria de pedir a meta de 5 mil gosteis pra série continuar no canal Lembrando que tá sendo muito legal jogar isso e que os vídeos estão saindo em modo estreia Então isso não é uma live, não é vivo, é um vídeo, mas vocês estão vendo todo mundo junto, é bem legal, né? Enfim, quem tá vendo, manda um aí agora e deixa o gostei aí, vamos ver o gostei subindo junto No último episódio pra cá, eu deixei alguns matos secos aqui secando, porém nada deles evolui ainda E eu tava pensando em uma coisa que seria muito bom a gente fazer Que eu quero, eu nem sei se dá pra fazer na realidade, né? Vamos ter que tentar aqui É que eu queria fazer um baú pra guardar nossos itens Ah, dá sim, dá sim E olha, é tudo diferente a textura do baú Só tomara que ele não queime por estar perto da fornalha, né? Tem mais algumas coisas que eu queria fazer hoje E uma delas é fazer a nossa casa na caverna aqui, finalmente Mas antes, eu vou precisar de várias coisas A primeira que eu tava pensando é a seguinte Se vocês olharem, a gente não tem ferramenta de combate Porque a gente atacou a nossa lança pra lá outro dia Eu acho que não dá pra recuperar ela, vamos dar uma mandada Mas eu duvido que a nossa lança ainda esteja aqui É, realmente, pra cá é bem diferente Eu nunca andei pra esse lado aqui Ó, ali tem uma cobra, eu não vou procurar minha lança lá, então... É, eu acho que a gente pode sobreviver sem a nossa lança mesmo Enfim, eu nem quero ficar andando muito aqui Porque se eu ficar com fome, eu literalmente não vou ter o que comer Aliás, olha que gato fofo Olha aí, gatinho Ai, olha só, acabou de secar quatro matos Vamos pegar eles aqui já e vamos guardar e colocar mais pra secar Pronto, beleza O primeiro item que eu queria tentar fazer hoje Era uma pá de flint Eu acho que eu tenho as coisas aqui pra fazer, hein Deixa eu tentar fazer aqui uma pá de flint, vamos ver Vai faltar um flake de flint, né Se bem que eu tenho bastante flint aqui no inventário Dá pra eu bater até dropar um Aí, foi Boa, temos a nossa primeira pá Eu queria fazer também outra lança, gente Por causa que eu me senti inseguro não tendo mais lança Bom, deixa eu fazer aqui dois twines Colocar um graveto aqui e um flake de flint point, né Boa, temos outra lança O motivo de eu estar querendo fazer uma pá É que hoje eu queria tentar pegar um pouco de areia Pra tentar fazer vidro E assim a gente fazer potinho E com os potes a gente vai pegar água E vamos esquentar ela Porque toda vez que eu tô tomando água Eu tô ficando com sede Porque a gente tá tomando água suja do rio E se a gente esquentar água Ela vai tirar todas as impurezas E assim vai se tornar uma água boa pra se tomar Não é não, boi? Olha só Eu tomei uma gota de água Já tá toda podre o negócio Enfim Vamos ver se capar agora As areias vai dropar certinho Dropou duas areias E ó, dropou sílex também Que bom Bom, vamos quebrar um pouco aqui Ó, gente Eu achei uma aranha aqui Pera aí Dá pra comer ela? Ah, deu veneno Não, já passou, já passou Pera aí Então cavando aqui dá pra conseguir comida Bom, eu sei que eu tô conseguindo muito flint Isso é bom Ó, dropou um besouro Um escorpião Dropou outra aranha Ah, isso é bom Será que com cascalho Ele vem o cascalho inteiro também? Ele vem o cascalho inteiro Em vez de vir aqueles negocinhos Nossa, isso é muito bom, gente Vamos aproveitar que a gente tá com sorte Não tem nenhum mob atacando a gente A gente tá conseguindo tudo o que a gente quer aqui Sai aranha Aranha não, é cobra Vamos tentar aproveitar Achar carvão Eu tava muito interessado Em conseguir carvão hoje Caraca, gente Olha Tem um tubarão aqui, ó Nossa, tomara que ele não tente Tacar a gente aqui Nossa, e ali tem umas frutas Eu queria aquelas frutas Será que dá pra andar rapidão Sem o tubarão pegar a gente? Eu vou tentar Calma Não, 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 não Beleza, deu tudo certo Ele não atacou a gente Mas agora ele tá de olho aqui, ó Eu vou tacar Eu vou tacar minha lança nele Não, não vou não Não vou não Gente, se quiser que eu tente Atacar um tubarão Comenta aqui no vídeo Beleza, tem uma árvore aqui E ela é uma madeira da jungle Mas o que é isso aqui? Tá muito alto Eu não consigo alcançar Mais pra cá Tem uma floresta Será que aqui vai ter Algumas coisas pra gente comer? Eu tava interessado em achar Mais algumas árvores de banana Igual a gente achou da última vez Bom, eu não tô vendo Nenhum tipo de comida aqui Porém, isso daqui é uma caverna Então, vamos ver se a gente Acha algum carvão Antes que o sol se ponha Que a gente tem que voltar Pra casa logo Essa caverna é muito estranha Tem umas pedras aqui Tá bom Eu tenho que tomar cuidado Que eu não tenho nada pra iluminar Eu não tenho nada Não tem nada aqui Vamos sair antes que dê problema O engraçado é que Bastante vezes que eu tô andando Aqui nesse deserto Eu escuto barulho de cobra Mas eu não acho nenhuma Eu não sei se a cobra Consegue entrar na areia Ou se ela é da cor da areia Tá, gente Eu achei umas coisas aqui atrás Mas antes vamos tomar um pouco de água, né Pronto E vamos ver o que eu achei aqui, olha Eu achei pedra Eu achei minério de cobre Eu acho que a gente não consegue Fazer nada com ele ainda Então nem tenho por que pegar Porém, aqui é um lugar Que pode ter carvão Ó, tem E tem diamante também Só que o diamante Eu sei que a gente não consegue pegar Pera aí, será que eu vou conseguir Esse pulo aqui? Ih, foi Ó, se eu quebrar o diamante aqui Eu tenho certeza Que ele não vai dropar O diamante tá muito distante da gente A gente tá muito primitivo ainda Bom, mas aqueles carvões Eu consigo pegar, eu acho O problema é que Como vocês estão vendo Já tá de noite Aqui é uma montanha nevada A gente tem que tomar cuidado Que ó, conforme eu vou me mexendo Vocês vão percebendo Que vai sair da minha boca Uma partícula branca, né Isso daqui é neve E do mesmo jeito Que a gente sente calor A gente pode sentir frio Então tem que tomar cuidado Mas tá tudo bem A gente já conseguiu achar Uns carvões pelo menos A gente tava procurando Desde o último episódio Agora a gente pode ficar Mais de boas Tá, eu acho que Cinco carvões já vai dar Até porque ele já tá de noite Eu quero ir embora Ó, não sei se vocês conseguem escutar Mas tá um barulho de ventania aqui Gente, não sei se vocês conseguem ver Mas bem aqui no canto da tela Tem alguma coisa estranha Eu não sei o que que é Mas eu não quero ver Porque tem umas areia ali perto Quer saber? Vamos pra casa logo, vai Isso daqui não tá mais seguro não Não, não, não Que isso? Não Corre Não Não Que isso? A vila dos nativos Atacou a gente do nada Eu preciso de alguma coisa Pra poder comer E recuperar minha vida urgente Olha ali, ó Pegando fogo Caraca, gente Morremos por um creeper do nada Vamos aproveitar e vamos dormir Pra recuperar nossos itens Droga, eu não queria morrer, gente Porque eu não sei se eu conversei com vocês Sobre isso Mas o modpack tá com uma configuração Que se eu morrer três vezes O mundo acaba Eu não renasço mais E é por isso que morrer é uma coisa tão ruim E eu tava evitando ao máximo Isso significa que a gente só tem duas vidas agora Bom Vamos aproveitar que a gente já tá aqui agora E vamos pegar um pouco de argila Que a gente vai precisar de argila ainda hoje também Tá, vamos pra casa Antes que a gente arrume mais problemas E eu vi vocês comentando no vídeo Que esses toquinhos de árvore aqui Que eu não consigo quebrar Porque eles demoram muito Parece que tem chance de nascer uma árvore nova Então vamos ver se vai nascer com o tempo Bom, vamos aproveitar que chegamos em casa Vamos esquentar essas carnes aqui Deixa eu colocar esse graveto aqui Ah, eu tenho carvão, né? Eu posso usar um carvão Boa E também vamos esquentar um pouco de areia Pra fazer os nossos vidros O único problema É que como eu sei que essa é uma fornalha primitiva Eu não sei se vai demorar mais pra esquentar as coisas Bom, nosso escorpião Se não dá pra esquentar pelo jeito Ó, eu vou colocar quatro areias Eu acho que já vai ser suficiente Porém, olha o tempo que vai demorar pra esquentar Eu vou deixar mais um carvão aqui por precaução Enquanto isso, vamos aproveitar as nossas argilas E vamos tentar fazer uma tesoura Ó, funcionou Agora a gente vai precisar esquentar essa tesoura Porém, a nossa fornalha tá sendo usada agora, né? Então eu vou ter que esperar Nossa, tá demorando, né? Gente, eu acho que nosso carvão vai acabar acabando Eu tenho um plano pra gente conseguir fazer mais carvão O que a gente vai precisar agora, então É pegar bastante madeira Se eu não me engano Tem um jeito da gente fazer carvão vegetal De forma primitiva aqui no modpack E com ele a gente vai conseguir daí Literalmente ter mais carvão usando madeira A gente pegou quase 20 madeiras Eu acho que vai ser mais do que o suficiente Vamos pra casa Tá, já estamos em casa aqui Eu tava dando uma pesquisada Pra gente conseguir fazer o nosso carvão vegetal É mais ou menos assim, olha A gente vai pegar uma madeira Vai clicar com o direito do carratate nele Ok, tá vendo aqui? É um pouco mais complicado A gente vai ter que vir aqui Fazer uma flint work blade Porém, a gente não tem os recursos pra fazer ela, né? Tá Vamos ter que fazer um pouquinho mais de flint flake Bater nossos flints aqui, né? Beleza, consegui Deixa eu ver se vai dar pra fazer agora Vai faltar um flake de flint point que nós temos aqui Vai faltar um plate twine Que daí é só a gente quebrar os matos Por sinal, eu lembro de ter quebrado Eles se espalharam de novo, ó Enfim Fizemos aqui a nossa flint work blade E olha que legal agora Bota uma madeira no chão Shift clique nela Pronto Tiramos a casca dela Agora tirando a casca dela A gente vem com a ratate Clica com o direito Até ela virar split walk log A gente vai ter que fazer isso algumas vezes Pronto Tiramos a casca delas todas Conseguimos um pouco de walk bark Que serve como combustível Então vamos colocar eles aqui por enquanto E também conseguimos bastante split walk log O split walk log A gente divide ele aqui certinho por nove E consegui fazer walk log stacks E como a gente tem bastante Aqui vamos fazer só mais um Pra encaixar certinho a conta Nossa foi de primeira né Vocês viram? Pronto Agora a gente vem aqui Crafta uma tocha E tem que ser rápido Porque as tochas apagam Pra quem não sabe E vamos cavar uma área aqui Vamos colocar uma Duas E três madeiras Boa Agora a gente vai acender As três Vamos tampar elas E vamos deixar algum indicador Pra gente saber que tem que voltar aqui Pode ser uma tocha aqui E daqui um tempo Quando parar de sair fumaça daqui A gente volta E pega as nossas madeiras Virando carvão vegetal Opa Não fez um barulho Acho que já pode ir Essa daqui ainda não Vamos esperar aqui Porque a gente tem que esperar A madeira virar carvão vegetal logo Porque senão Ele vai virar só poeira O problema é que tá demorando E eu tô com sede Enfim gente Aproveitando aqui Que estamos esperando o carvão esquentar Não esquece Deixa gostei no vídeo aí Vamos tentar bater 5 mil gosteis E comenta aí Se vocês estão gostando da série Tá bom? Ah gente Tá demorando muito Eu acho que vou dormir Vou tentar ver quando eu acordar Eu acho que não vai dar problema Ué O galo deu bom dia pra gente Nada ainda? Tá bom Enquanto isso Deixa eu ver como que tá nosso vidro A gente conseguiu dois vidros né Putz isso é bom Com o vidro A gente faz glass chunk Não entendo muito bem o porquê E com a glass chunk A gente consegue fazer Nosso frasco de vidro Vamos descer e pegar duas águas Pra fazer água potável lá Au Au Olha aqui perto de casa Tem uma fonte de água Beleza Vamos E agora na teoria É só a gente vir aqui Com o nosso carvão vegetal E esquentar As nossas garrafas de água E com isso a gente vai ter água potável Ó Uma já foi Agora tá esquentando a outra Opa Opa Calma Muito calor Muito calor Calma E uma última coisa Que a gente vai precisar fazer Ainda hoje Vai ser esquentar Um minério de ferro Nós vai ter que fazer Essa loucura aqui Por mais que vai ser Um desperdício do caramba Nós vai ter que esquentar E bom Esse fair grade Coal que a gente fez aqui Ele não tem muita utilidade Então vamos usar ele Pra esquentar combustível mesmo Enfim ó Nosso ferro tá terminando De esquentar já Na realidade tá na metade né Vamos tomar nosso primeiro Gole de água potável Caraca É bem legal não ficar com sede Quando pega alguma coisa Aqui não foi ainda gente Por que será que tá demorando tanto Ó O nosso ferro já tá quase esquentando hein Será que vai E Foi Beleza Caraca Nossa Gente Esquentou uma barra de ferro E deu uma única pepita de ferro Meu Deus do céu Isso é horrível Não mas tá tudo bem Vamos esquentar nossa tesoura aqui Que a gente vai precisar dela também Eu já imaginava que provavelmente Ia dar uma pepita Mas eu tenho um plano Pra essa pepita de ferro Que é o seguinte A gente bota um graveto aqui Uma pepita aqui Beleza Gente eu queria fazer um teaser Mas o teaser ele não usa ponta de ferro Ele usa bloco Mas pelo menos A gente consegue fazer O teaser de pedra Que serve pra outra coisa Mas também vai ajudar a gente Pronto Pegamos a nossa tesoura aqui E bom Como vocês perceberam Eu tô fazendo os preparativos Pra fazer a minha casa E vai ser bem aqui mesmo Vai ser uma casa na caverna E só falta um único item Pra gente conseguir fazer a nossa casa Que é nada mais nada menos Do que três lãs Então Aqui já tem comida e água agora É só a gente ir atrás De uma ovelha Terminou aqui será? Boa Terminou gente Demorou Mas foi hein Bom Eu não tenho terra aqui pra tampar Então por enquanto Eu vou deixar a cascalha aqui Tá bom Agora a única coisa que a gente tem que fazer É sair andando Atrás de ovelhas Além de ficar pegando Esses white fleas Que a gente tá pegando Aquelas cabra Eu acho que é cabra A gente vai ter que pegar também Bastante cana de açúcar Então vamos aproveitar Que tomo aqui já Caraca Eu tô passando Atrás da vila dos nativos Gente Vamos nadar por aqui Que é mais rápido Do que ir andando Gente Tô fazendo as contas aqui Eu preciso de mais uma cana de açúcar E eu vou precisar De mais três Desse white fleas Beleza galera Tamo aqui já Passou um certo tempo É Eu voltei pra casa Vocês não vão até com menos cana aqui Porque eu plantei as nossas canas Dormi E oi Oi Vem cá Vem cá Dropa duas Por favor Doze Boa Vamos pra casa Vamos ver se nossas canas crescer E se ela tiver crescido A gente já vai ter o suficiente Pra fazer as nossas leis Vai ser muito bom E gente Eu vi aqui Bugou e sumiu Um dos nossos potinhos de água A gente vai ter que dar algum jeito Pra conseguir fazer mais potes de água agora Bom Vamos esquentar esse daqui Por enquanto né Já vai ser bom E ó E foi aqui que eu plantei as nossas canas Vamos ver se cresceu Cresceu né Ah Cresceu Cresceu Boa Vamos comer uma barata Gente Vamos comer uma barata Nossa Olha que legal Vou comer tudo E da venena Que eu lembro Escorpião Dá o que Nada De besouro Besouro tá veneno Pô mas tá recuperando a vida né O que importa Vamos lá Quando a gente esquenta aqui ó Que a gente tem uma Aí boa Agora o que a gente faz É pegar nossas canas Aqui assim olha Vamos fazer quatro vezes Esse wicker aqui Faz ele virar três blocos de wicker E passa o nosso white fleece aqui olha Boa Conseguimos três lãs Com essas lãs Eu venho aqui Faço madeira Que deu Eu venho aqui ó Faço graveto Passo pra cá Passo as lãs aqui E com isso A gente tem um pincel Bom Esse pincel funciona mais ou menos assim É bem legal Vamos supor que eu queira pintar Esse bloco aqui Pode ser 16 por 16 Se eu quiser fazer um sorriso vai Pronto Funciona mais ou menos assim Porém Eu queria fazer uns desenhos mais tipo Era das cavernas na nossa casa Acho que vai ficar bem legal Opa Ai meu Deus Seguinte Vamos vir aqui Vamos fazer mais uma tocha Desse vez não vou apagar ela E olha que legal Na teoria Era pra acender nossa fogueira Mas não tá indo Porque eu não sei Porém O que a gente vai fazer agora É literalmente Entrar numa timelapse Fazendo a nossa casa Enfim Vai ser legal Espero que vocês gostem Vamos lá Beleza gente Tamo aqui Em outro dia já Demora muito Principalmente a fornalha Meu Deus do céu Isso é muito primitivo mesmo Seguinte Já saiu o primeiro episódio De Primalcraft E eu gostaria de agradecer Porque a gente conseguiu Bater a meta de 5 mil likes Caraca Tô muito feliz Muito obrigado A todo mundo assistindo Tá gostando da série E bom Se tiver o vídeo Sendo estreia Nesse exato momento Eu gostaria de agradecer Ao Kyson e Sanka São as duas pessoas Que viraram membros Durante a estreia Então muito obrigado Pelo apoio E se você tá vendo a estreia No exato momento Quero ver o celular J500K E um coraçãozinho Pra apoiar Que a série tá dando certo Caraca Que satisfação né Enfim Antes da gente continuar Nessa construção Que tá quase no final Eu vim aqui com vocês Pra fazer as coisas Junto agora Por causa que aquela parte Que era a parte mais lerda Tinha que ter por timelapse Agora esse resto aqui Já dá pra fazer sempre Vamos pegar água aqui né Vamos inventar essa água Pra gente ter água potável Pra tomar né E aproveitando Gente eu fiz um mini caminho aqui Ainda não tenho certeza sobre Mas é bem limitado Nesse negócio de caminho aqui Então foi difícil fazer Mas foi esses daqui Coloquei os nossos Drying Rack aqui ó Nossos vararzinho aqui né Aqui ó Bem no canto bonito Cara eu tô gostando Do resultado aqui Tá ficando bem legal Pra quem não tá ligado Esses meio bloco Foi tudo feito com teaser E tanto que aqui tá com defeito Eu vou pegar mais pedra depois Só que agora não Enfim E por agora Vamos colocar aqui ó Essas três águas Pra esquentar Eu tenho pouquíssimos carvão Agora tá começando a acabar Nossas coisas Tanto que eu tô usando Até madeira aqui Pra vocês verem Enfim Vamos esquentar essas águas Depois essas comidas Pra gente ter o que comer Só vou pegar essa primeira água Aqui que eu já tô com sede né Aí boa Tá bom O próximo passo Da nossa caverna Que tá chegando nos últimos Já estamos quase terminando A nossa casa Tipo ó A forma inicial dela é claro né É proteger a nossa cama E a forma que eu tava vendo De proteger É bem legal Eu vou precisar de uma madeira Vamos ver Na cross crafting table aqui né Pega a madeira no serrote Coloca ela aqui Eu vou fazer mais uma Na real também Bota ela aqui E bota no serrote de novo Vai dar laje Pega todas as lajes E divide de novo Vai dar Wack wood Tin slab É uma slab finíssima Pega tudo Faz em Wack slat Pega Wack slat Divide por quatro E vai dar Wack weight É ele que nós quer mesmo gente E com ele A gente vai ter as paredes Do nosso quarto Aliás Eu descobri Um item chamado fireball Pra craftar ele É bem fácil É dois gravetos E um plant twine Olha que legal que ele faz gente Se eu seguro aqui ó Taca fogo E é bom que tipo Eu lembro Se essa tocha que tá apagada ó Apaguei a tocha Apaguei a tocha Eu venho aqui ó Aí foi E ele acende as tochas novamente Isso é muito bom Porque eu descobri Que se a gente entrar na água As tochas apagam Então caraca Isso é útil Enfim Agora é só a gente fazer a nossa casa Então vai vir até aqui Com três de altura Eu preciso colocar os blocos aqui Mas a fornalha Não vai desligar Só pra colocar os blocos sabe Tá Uma coisa engraçada na nossa casa É que a gente não pode usar fornalha Enquanto for dormir Isso é bem legal Mas em algum caso Se eu precisar Eu coloco as fornalhas aqui Mas é que agora ficou tão bonito aqui E bom Pros tetos Eu fiz errado Era pra colocar o aquislat aqui Então vamos tirar essas madeiras E vamos colocar Esse aqua weighto aqui É gente Às vezes nós erra Vou ter que fazer mais o aquislat agora Pronto Aqui ó Com esse o aquislat Agora vai funcionar Aí foi ó Gente Não acabou ainda a nossa casa Calma que não acabou ainda Tem mais coisa Ok Temos um problema Quando a minha fogueira quebrou Eu não lembro se eu peguei ela Ou se ela só sumiu Mas vou ter que fazer outra fogueira Madeira e cabostone né Tá Cabostone eu tenho aqui Madeira eu vou ter que pegar Aliás Gente Tem mais uma coisa que eu descobri Porém Eu acho que eu não vou utilizar Sinceramente Eu acho que é uma coisa Que não é primitiva Vou mostrar pra vocês Se eu vier aqui na árvore E segurar o aspas Quando eu quebro a árvore Ele dropa a árvore toda Sinceramente Eu acho que isso não é uma coisa justa Então Eu não vou usar isso Bom agora acabei de usar né Mas foi pra mostrar Eu acho que é uma coisa Que foge um pouco Do bagulho primitivo Então eu vou evitar Gente Aproveitando que esse vídeo Tá sendo em modo estreia Eu gostaria de aproveitar E pedir pra todo mundo Comenta algum nome Que vocês acham que a gente pode dar Pra aquele furão Que a gente encontrou no mapa Ou pra outro Não sei Eu queria muito ter um furão Que eu achei ele muito bonitinho Porém Eu ainda não pensei em nenhum nome pra ele Então comente algum nome Que vocês acham que pode ser legal Enfim Fizemos mais uma fogueira aqui Vai dar bom Antes de utilizar a nossa fogueira Eu tenho que ver Onde eu vou colocar ela Na primeira versão Que eu fiz nessa casa aqui Eu havia colocado ela bem aqui E ficou bonito Mas eu acho que colocando ela aqui Fica muito perto da cama Então eu acho que eu vou colocar Nossa fogueira aqui Então antes disso Vamos criar um 16x16 aqui Vamos só baixar um pouquinho A capacidade Vamos fazer um montão de risco aqui Vocês vão entender Vocês vão entender Se você passar um montão de risco aqui Vai parecer que tá tudo queimado o chão Então a gente vai botar a fogueira aqui Agora a gente vem aqui de novo Com o bagulho cinza E vamos passar um pouco desse lado Tipo assim Ele parece que tá passando fogo por aqui Cara Esse mod aqui Pra gente poder pintar o chão É uma coisa mais legal Que eu achei desse Minecraft primitivo Aqui ó gente Não ficou a melhor obra de artes do universo Mas eu acho que tipo Ele passa um pouco das cinzas Aqui da nossa fogueira Por falar em fogueira Eu tava pesquisando aqui galera E o único jeito de acender a fogueira É com o isqueiro Porém o isqueiro Ele não se faz com barra de ferro Ele se faz com pepita Eu não sei se o isqueiro É uma ferramenta primitiva ou não Então eu vou literalmente Só utilizar ele Pra acender a fogueira Pro resto eu vou usar o nosso Fireball Porque o Fireball Ele não pega aqui infelizmente Mas eu vou usar só pra fogueira Nada mais Porque senão eu acho Não sei Eu acho que seria mais legal Enfim agora os últimos detalhes Vamos passar uns vermelhitos aqui Como se fosse um sangue mais primitivo né É como se tivesse acontecido alguma coisa aqui Sabe tipo Sei lá Não sei Primitivo Primitivo Tá ficando de noite E nossa casa já tá bem iluminada hein Caraca Eu joguei fora minhas tochas que apagou Ah não Eu coloquei aqui dentro dessa parede Não é verdade Só tem mais duas pinturas Que eu quero fazer nessas paredes aqui Porém elas demoram um pouquinho Então Bom Vamos dormir Vou botar pra dormir aqui Vou fazer e dar a mostra pra vocês Porque Eu tenho a cópia dela no mapa criativo Só que não dá pra eu fazer ela Tipo Copiar e colar Tem que desenhar pontinho por pontinho E demora um pouco Pera aí então gente Rapidão Caralho Não consigo dormir não Pera aí Tem que esquentar essa água aqui Senão não vai dar pra dormir Ai água Não esquenta enquanto tem outra aqui né Puts Perdi mó tempão com isso Bom Pelo menos agora vai ser rápido né Ai foi Tirar esse carvão daqui né Pra não gastar E assim que ele apagar Eu vou conseguir dormir Correto Ai apagou Vamos tentar É Agora foi Beleza gente Terminei um desenho Eu tenho dois pra fazer Mas se vocês quiserem que eu faça um outro desenho aqui Comenta Mamute Porque mamute é um mob pré-histórico E a série é primal Então por que não mamute Comenta mamute Eu vou e faço um mamute aqui Aliás Olha que lindo ficou o desenho Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui Ó Ó É um ciclope gente Eu fiz ele todo Todo sei lá Primitivo Enfim Mano Ótima demais nossa base Vamos até acelerar a fogueira aqui né Ai carai Dá pra eu dormir com a fogueira aqui Dá Dá Beleza Caraca Gente mano Primeira base nas cavernas Antes de finalizar o vídeo Gostaria de falar uma coisa pra vocês É descobrir que dá pra domesticar mobs Fora tipo Os mobs pacíficos Especificando o melhor Dá pra domesticar Tigre Leão Mamute E por aí vai Eu acho que dá pra domesticar qualquer mob Eu acho que no próximo vídeo Eu vou tentar domesticar Ou um mamute Ou um leão Enfim Comentem aí o que vocês acham Que vai ser mais legal Beleza Esse foi o vídeo Quem viu até aqui Por favor não esqueça de clicar no gostei Se você tá gostando muito Se inscreve no canal E ativa o sininho E é isso Beijo de vocês no próximo vídeo É nóis Falou Opa Lá junto quinhentos E é isso E é isso Que vai ser mais legal E é isso